Fala pessoal, muito bem-vindos. Aqui no Photoshop existem várias formas da gente fazer a mesma coisa, isso daí todo mundo já sabe. E no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar uma técnica bem diferente pra gente estar recriando fumaça. Esse assunto vem do meu novo módulo no curso de manipulação de imagens, onde eu faço um estudo muito mais aprofundado sobre os quatro elementos na Terra. Então, pra que você consiga compreender de uma forma mais crítica e estar também recriando de uma forma muito mais realista aí nas suas artes. Portanto, se você quer se tornar um grande manipulador de imagens e ser um grande profissional aí no mercado, acesse agora rafaelsano.com, na verdade tem uma galeria bem grande de cursos, encontre melhor pra sua carreira e seja realmente muito feliz. Eu agradeço bastante também pelo seu apoio, mas vamos nessa agora então para o nosso conteúdo. Eu já tenho aqui então uma xícara de café pra gente estar utilizando como exemplo, tá? E a técnica galera, ela é extremamente muito simples. Pra gente fazer ela, vamos estar primeiro fazendo basicamente uma pintura aqui digital. Então eu crio uma nova layer, pego meu brush na cor branca e vou deixar ele aqui com hardness em 100%, tá? E vou fazer um traço mais ou menos dessa grossura aqui, assim mais ou menos. E você pode estar definindo também a potência da sua fumaça, né? Se você quiser fazer ela um pouco mais forte e depois está trabalhando a opacidade da sua layer, tudo bem, está tranquilo. Então aqui eu vou fazer mais potente pra que a gente consiga observar o resultado mesmo. Fiz meu primeiro traço e agora a gente vai entrar pra nossa técnica. Pra isso então, eu venho aqui em Filter, em Blur Gallery e vamos aplicar o efeito de Path Blur. Em Path Blur, se eu faço aqui uma reta, coloco uma seta aqui em cima, a outra pra baixo e aumento aqui o meu Speed, né? A gente vai ter exatamente esse formato aqui de cima pra baixo, porém eu posso também estar criando curvas, né? E não somente aqui através desse primeiro clique, porém eu posso estar criando também alguns outros. Então eu vou fazer o primeiro vindo pra cá e o segundo vindo pra lá. Olha só que interessante, a gente ganha esse formato aqui bem mais bonito, né? Pra aquele traço reto que a gente tinha feito anteriormente. Lembre-se de alterar aqui também o seu Speed, deixando ele em valor um pouco mais potente, tá? E a gente já pode dar um OK. Feito isso daí, nós temos então essa transformação e agora a gente pode estar ajustando pra que ela realmente, né? Pareça uma fumaça. Então eu vou estar criando primeiro uma máscara. Pego meu Brush na cor preta, deixo ele agora com Hardness em 0%. Posso aumentar aqui um pouco o meu Past, o meu Flow, porém deixar ele em valores um pouco mais baixos, né? Que eu vou querer deletar somente aqui pelo menos da parte da ponta. E por fim, se você notou que seu efeito ainda ficou muito potente, você pode estar alterando a opacidade da sua Layer. Então eu vou colocar aqui um valor 60% e nós já temos aqui então, galera, o nosso efeito de fumaça perfeito. Podendo ser alterado, né? A posição dele, colocando em alguns outros lugares. Ou até mesmo expandir, se você quiser duplicar esse efeito ou até mesmo estar criando alguns outros, né? Pra que você tenha uma diversidade maior, mas vai ficar extremamente bem interessante. Mas é isso então, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado bastante do conteúdo de hoje. Se você curtiu, deixa aí o seu apoio. Se for novo no canal, se inscreva também. Mas agradeço bastante a participação de todos e a gente se encontra então no próximo vídeo.